Oi gente, eu sou a Lenita do Coisas da Lenita e estou passando aqui para ensinar a vocês mais um produto que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, vão amar. Vocês vão reservar uma vasilha, uma colher de pau, que você pode deixar só para isso caso você queira ou depois você lava, deixa de molho no vinagre que o cheirinho vai sair. Pode botar até um pouquinho de pó de café que aí tira qualquer cheiro. Você vai precisar de uma vasilhinha com as varetas, você compra as varetas que você entender que são necessárias, aí até o gosto. Numa loja de perfumaria você encontra tudo isso. Além disso, você vai precisar da base para perfume, você vai precisar de 900ml de base para perfumaria, aqui tem um litro, eu já reservei 100ml e um vidrinho já guardei. Vai precisar de 100ml da sua essência preferida. Então, esse produto específico você vai precisar deixar guardado por 7 dias antes de usar. Então, você vai fazer, você pode retornar para a própria embalagem da base de perfume, você veda bem e guarda lá no ambiente, pode guardar no seu armário do banheiro, no ambiente mais escuro, por 7 dias. Depois, você pode colocar já no seu vidrinho de fusor, abrir e colocar as suas paletinhas. Então, basicamente, esse é um produto muito fácil. Você vai colocar a tua base para perfume. E a tua essência preferida, que aqui no caso, estou usando 100ml de alecrim. Isso tudo você acha loja especializada em perfumaria, que vende produto para fazer sabonete, sabonete vela. Normalmente, loja de vela tem. Então, basicamente, é isso. Você vai mexer durante um tempinho para que ela fique bem... Ai, que cheiro! Pela que o cheiro não dá para passar para ir, gente. Que cheiro bom! Nossa! Que perfume maravilhoso! Essa perfumaria que eu compro, a base dela é mais cara do que a perfumaria normal, mas ela tem um poder de fixação muito bom. Isso aí, com o tempo, você vai descobrindo se a loja que você está comprando tem uma boa fixação. Essa aqui tem. E vale a pena, às vezes, você pagar um pouco mais caro, mas tem um produto que vai te atender melhor. Então, aqui, basicamente, é isso. Eu vou retornar para o vidro. Já posso, aqui, colocar 100ml aqui, não tem problema nenhum, porque vai ficar guardado e só não posso abrir. Vai ficar aqui. Eu não vou abrir, ele vai continuar vedado, ó. Está vedado. Quando, daqui a sete dias, eu abro e coloco a varetinha. E o restante eu vou colocar aqui e vou guardar. Nessas lojas, normalmente, vende funil, vende um dosador, mas você pode usar o que você tem em casa. Então, isso aqui vai ficar guardado por sete dias. E aí, depois, eu vou botar no uso. Diz o que for acabando, você vai lá e repõe. Quer coisa mais prática? Então, eu vou botar o adesivo de coisas da Linita. Olha aqui, coisa malenda! Então, você pode ir numa gráfica, manda fazer seus adesivos, cria uma arte. E você pode, vem dia das mães, você pode estar ganhando dinheiro, não pode, gente? Por que não? Ainda dá tempo. Você pode fazer água de lençóis, você pode fazer o seu difusor de ambiente. Tudo isso, você pode estar comercializando e ganhando seu dinheirinho, tá? Eu vou montar um kit e vocês vão ver como vai ficar lindo esse kit para o dia das mães. Um bonito coração, eu vou fazer e junto com vocês, vai ter uma nova, vai ter novos vídeos. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essas ideias para ganhar o dinheiro de vocês. Eu também estou comercializando esses produtos. Caso vocês queiram, eu entro em contato. Eu vou ter tudo isso também para vender na lojinha Coisas da Linita, tá? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Gratidão, beijos e fiquem com Deus. Espero que vocês façam. Se fizerem, por favor, eu peço a vocês que me marquem. Se vocês tiverem Instagram, hashtag Coisas da Linita, para que eu saiba que vocês estão aí trabalhando, produzindo, botando a casinha de vocês, cheirando, tá bom? Beijos, gratidão, fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa